Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. É um prazer imenso estar em vossa companhia. Acompanhe a seguir o espaço de comentários com Sérgio Vieira. Como é habitual, a cada 15 dias o Noite Informativa recebe Sérgio Vieira. Boa noite. Boa noite, Salma. Boa noite a todos os amigos, senhores telespectadores. Sérgio Vieira, quais são os fatos da semana que se escolheu? Bom, esta é uma semana bastante rica. Temos, hoje estamos dias 18, anteontem, dia 16, celebramos 55 anos do Massacre de Moeda. Celebramos os 35 anos de Meticão. No próximo sábado vamos celebrar os 95 anos que teria Eduardo Mondelano. E, na próxima semana, os 40 anos da independência. De modo que estamos num momento de muitos acontecimentos e de acontecimentos que marcaram a história de Moçambique e a história de todos nós. É verdade. Bem, além destes fatos, hoje nós vamos falar um pouco daquilo que foi o mandado de captura contra o presidente do Sudão. Antes disso, talvez, porque saltamos completamente. Eu diria, os 55 anos de Moeda foram de uma importância muito grande. porque foi um despertar de consciência para todos nós. Que o colonialismo português massacrava, não estava disposto ao diálogo. E Moeda não é um ato isolado. Houve outros massacres aqui. Antes, e também na mesma época, houve Icólo Bengo em Angola, houve Pijiquiti na Guiné-Bissau. Nós tomamos conhecimento do massacre de Moeda através das notícias que nos traziam os marinheiros. Havia a cabotagem, havia os navios que faziam a ligação entre Moçambique e Portugal e havia marinheiros cabo-verdianos. E encontrávamos no Clube Marítimo, em Lisboa, e eles traziam-nos cartas e traziam-nos notícias. Foram eles que nos trouxeram a notícia do massacre de Moeda. Que, evidentemente, como eu disse, não era um ato isolado. Houve massacres constantes do colonialismo português e, não só, Moeda em Moçambique. Como disse, Angola e Santo Bem. 35 anos de Metical. A razão da escolha do 16 de junho, como data para a criação de Metical, o presidente Nússi, há dias, no dia 16, mencionou, era que era uma mudança, era uma independência da nossa moeda, era o afirmar a nossa libertação do escudo português. Foi, talvez, das operações mais complexas que houve neste país. Que se fez em segredo absoluto, não houve nenhuma fuga de informação, nem meia fuga de informação. Houve muita gente envolvida que não sabia qual era a tarefa que estava a cumprir e que cumpria. Pensava que era outra coisa completamente diferente. As pessoas que sabiam da criação, além do presidente Samora, que me deu instruções nesse sentido, havia o ministro Monteiro e o ministro Veloso. Mas eles próprios não estavam dentro do detalhe da organização. Quem estava comigo a trabalhar na organização era a Cândida Prestrelo e o Matias Xavier. E depois houve muitos outros camaradas envolvidos, mas, como disse, não sabiam o que é que estavam a fazer concretamente. Foi uma recuperação da nossa identidade. Outros acontecimentos importantes, neste período, sábado, temos a celebração dos 95 anos do nascimento de Eduardo Montelano. Sei que vai haver uma celebração na sua aldeia natal, mas gostaria talvez de dizer uma coisa. Sim. Montelano foi assassinado por uma bomba preparada por um PIDE muito conhecido, Casimiro Monteiro. Ora, é interessante que este Casimiro Monteiro é ele quem pessoalmente dispara e mata o general Humberto Delgado. Também no mês de Fevereiro. E a secretária do general Humberto Delgado estava com um outro PIDE Rosa Casaco quando é o assassinato Delgado. E é curioso, e talvez a gente deve perguntar, de todos aqueles PIDs criminosos, assassinos, organizadores de massacres. Estou-me a lembrar do Sabino, que foi um dos organizadores do massacre do Iriamo. O que é que aconteceu-lhes? O que é que lhes aconteceu em Portugal? Salvo o dedo respeito, e sem maldade nenhuma, e sem pronunciar sobre inocência a culpabilidade, parece-me que o antigo primeiro-ministro Sócrates fez mais tempo, já fez mais tempo de cadeia que qualquer assassino e torcionário da PIDE. Como é? Não sei. Alguém poderá explicar naquele país. Creio que estes são os acontecimentos mais significativos desta semana em que estamos e que termina no sábado, e para a próxima semana teremos os 40 anos da independência. Mas queria-me perguntar, estava-me a perguntar sobre o Al-Bashir. Eu vou seguir mesmo o seu fim de pensamento antes de falarmos sobre o Al-Bashir. Falou aqui da morte de Eduardo Molhanes, também falou daquilo que é a história de Moçambique. Colocou a questão de que o que aconteceu com estas pessoas. Também houve o caso de Samora Machel. Samora Machel faz parte da história de Moçambique, teve um papel fundamental. A conta do acidente de um buzinho que vitimou a Samora Machel, o Sérgio Vieira era ministro da Segurança. Há várias teorias do que aconteceu naquela idade. Sérgio Vieira, o que é que de fato aconteceu? O acidente que vitimou a Samora Machel foi um ato criminoso ou foi exatamente um fator humano? Todos os dados que eu tenho, todos os dados que nós apuramos, mostram que foi um atentado. Não houve nenhum erro humano. Eu lembro-me que foi 19 de outubro e nesse mesmo dia ou no dia seguinte, por exemplo, o então ministro de negócios estrangeiros da África do Sul declarou que os pilotos estavam embriagados e tinham álcool. Sim. Bom, os corpos dos pilotos foram autopsiados. Foram autopsiados. E na equipa da autopsia havia médicos forenses sul-africanos, moçambicanos, estava lá, por exemplo, o professor Fernando Vaz, havia médicos soviéticos. Havia também cubanos, tinha havido morte de cubanos que estavam num avião. Não se encontrou uma gota de álcool nos corpos das pessoas, tirando aquele álcool que surge normalmente com a decomposição que se inicia num corpo. A incompetência dos pilotos. Aqueles pilotos já tinham feito dezenas e dezenas de aterrar, levantar, circular em Moçambique em todas as condições climatéricas, com mau tempo, com bom tempo, de manhã à noite. Eram experientes. O comandante tinha mais de 20 mil horas de voo. Era mais que um milionário, do ar. O copiloto tinha cerca de 10 mil horas. Também é considerado um milionário do ar. E quando nós examinamos o registro de voz do cockpit, a caixa negra do cockpit, há várias, há uma do motor, há outra da eletrónica, etc. Encontramos que o próprio comandante se apercebeu que estava num rumo errado e procura levantar o avião. E o que é que acontece neste procurar levantar o avião? O avião, em vez de embater nos motos libombos dentro do território moçambicano, ele levantou e foi embater na África do Sul. Não percebo onde é que foi um ato criminoso? Porque está a dizer que houve... O ato criminoso registra-se no seguinte, o general Leandro Cotcia, comandante-geral da Polícia da África do Sul, na ocasião, voltou-se para mim quando veio encontrar-me em Comate e Porte, onde eu estava com vários colegas, cumprimentou-me e disse o seguinte, olha, ministro, eu tomei a liberdade de pôr o corpo do Presidente de Samora dentro de um caixão, vocês deviam investigar e aponta para a zona de Mbosini um aparelho naquela zona. Quando nós quisermos investigar, zero mais zero igual a zero, não nos foi autorizado, mas a população e os nossos sobreviventes informaram-nos que havia ali Forças Armadas. Tinha sido declarado de zona militar. Quando eu com os meus colegas chegamos ao local, só havia polícia. As Forças Armadas tinham desaparecido. Na Comissão de Verdade e Reconciliação, há declarações de que eles tinham esse aparelho instalado num Land Rover que estava naquela zona e que lançava sinais eletrónicos que se sobrepunham a todos os outros e desviavam o avião da rota. De modo que foi um crime com alta tecnologia. E essa tecnologia era americana, os americanos tinham fornecido a Israel e Israel se deu à África do Sul em troca de outras facilidades que a África do Sul lhe deu, nomeadamente o testar armas nucleares no território sul-africano. Eles não podiam testar nem em Israel. E depois deram a tecnologia do armamento nuclear, bateriológico e químico à África do Sul. Sérgio Veira, o mecânico de bordo que sobreviveu ao acidente alguma vez foi ouvido pela comissão de inquérito? Bom, ele estava praticamente em coma. Foi evacuado do hospital de Nelspruit para a União Soviética e morreu pouco depois. Ele esteve quase todo o tempo em coma. Desde o acidente entrou em coma até que levou à morte? Não era possível materialmente falar a uma comissão de inquérito ou quer que seja. E fazia parte da comissão de inquérito? Bom, a comissão segundo as regras da IATA era composta por três países. A África do Sul, o país onde ocorreu o acidente. A União Soviética, país fabricante do avião. E Moçambique, que era o país que operava o avião. Eu fiz parte da comissão de inquérito que era presidida na ocasião pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Armando Ghebuso. Nenhum outro comandante da LAM fez parte desta comissão? Não, não, não. Porquê? Eu sei que houve um copiloto assim que fez parte desta comissão e também era membro da parte de Frelim. Não, não, não. Houve técnicos de aviação, pilotos, moçambicanos que participaram na comissão. Lembro, por exemplo, o caso do, na altura, Major João Onuana, Onuana, que era comandante da Força Aérea e outros. O próprio Paulo Mochanga também fez parte, era um técnico de aviação, não era piloto, mas havia pilotos. Se o Samora estivesse vivo, que Moçambique nós teríamos hoje? Bom, é uma pergunta muito complexa. É quase como dizer, se a minha avó tivesse rodas, conheceu muito bem o Samora Machel. havia muitas situações, houve muitas situações. Este é um país que viveu quase sempre, quase sempre, desde a independência. Vítima de agressões que vinham de fora, da Rudésia, da África do Sul, e das criaturas que eles deixaram por aí. De modo que é muito difícil responder. E também os contextos internacionais alteraram-se profundamente. Houve, entre aspas, um fim da Guerra Fria. Parece que estamos a viver um recomeçar da Guerra Fria neste momento. Houve uma deslocação de todo o ambiente internacional. É muito difícil responder. O que é que Samora faria em 2015 diferente daquilo que estava a fazer em 85, 86, quando morreu? Qual era a diferença? Provavelmente, em algumas questões, creio que ele seria muito mais exigente em termos de luta contra a corrupção. Creio que seria muito mais exigente em termos de luta contra a negligência. Ah, sei lá. Estou-me a lembrar que havia uma doca flutuante aqui. Os trabalhadores avisaram, toda a gente avisou, afundou-se. Quem de direito não tomou as medidas necessárias e, tanto quanto eu saiba, ninguém o sancionou. Mas isto ocorre constantemente, não é? Coisas muito vergonhosas que ninguém liga, não é? Falando dos 40 anos da independência de Moçambique, o Sérgio Vieira é antigo combatente da luta de proteção nacional. Que balanço é que faz? Selma, tem carro. Quantas mulheres moçambicanas tinham carro em 1975? Do Rovoma ao Maputo? Dez? Vinte? Quantas tem hoje? Só em Maputo. Quer que dê mais exemplos? Começo a casa. faça um balanço ou faz par da história de Moçambique. O meu balanço... Há muitos indicativos que toda a gente utiliza. Eu tenho os meus próprios indicativos. Na independência. Mesmo na cidade de Maputo. Quantas pessoas a gente via descalça? Hoje, nas zonas rurais, eu ando muito nas zonas rurais, é raro ver alguém descalço. Na independência. Quantas casas, não estou a falar dos colonos, tinham um frigorífico? Hoje, quantas casas têm um frigorífico? Quantas pessoas têm eletricidade em casa? Televisão, celular. Já não vemos gente rompa. nem sequer na povoação. Há uma alteração substantiva daquilo que foi antes de 40 anos. Há um crescimento. Há uma emergência de uma camada média. E, nas zonas rurais, há um crescimento de uma... indicativos falsos. Dizem-me que as pessoas nas zonas rurais vivem com menos não sei quantos dólares por dia. Bom, ele paga a comida? Isso não conta? Ele não vende o milho, a mandioca, o feijão, a galinha, o cabrito, não vende. Então, esses cálculos têm que ser feitos de uma maneira mais rigorosa. Está a dizer que faz um balanço positivo e que, de fato, valeu a pena a... Absolutamente. Notar com a limitação do país. Olha, Selma, hoje, hoje, numa só universidade, numa só, não estou a falar das 50 cápitas que existem, à volta de 50, numa só, há mais estudantes do que havia na escola primária oficial, no momento, da independência. Obviamente. Pá. O que é que eu lhe diga? Nós, na Fralibo, durante a guerra de libertação, formámos mais médicos moçambicanos, mais engenheiros moçambicanos, mais juristas moçambicanos do que o colonialismo durante os 500 anos que por cá andou. Não faz sentido. Tínhamos mais alunos nas escolas do que em todas as escolas oficiais que existiam no país. O que é que eu lhe digo? Alguns, Sérgio Vira, alguns economistas moçambicanos consideram que a adoção do socialismo após a independência, apesar de ter sido muito importante para Moçambique, foi completamente ingênua e idiótica, embora genuína. Qual é a sua perceção? Idiótica não foi. Prematura, talvez. Que era necessário fazer alguma coisa, era necessário fazer alguma coisa. Vamos dizer, nós proclamamos a independência. qual era a situação do país? Que quadros é que nós tínhamos? Sei lá, quando surge o 8 de março, o Samora diz a pátria chama por nós. E que os jovens vão interromper os estudos para darem aulas, para fazerem o curso de professores, para irem para oficiais das forças armadas, fazerem os cursos de pilotos, de engenheiros, disto, daquilo... Era a situação. Era uma situação de emergência. Tivemos situações de emergência, eu lembro-me quando havia os cartões de racionamento. Mas, por favor, na Inglaterra, os cartões de racionamento, que começaram com a Segunda Guerra Mundial, desapareceram cerca de 10 anos depois de acabar a guerra. De modo que, temos que prestar atenção a certas críticas que me parecem maldosas ou ingénuas ou, como disse há pouco, idiotas. Ainda nas críticas, há historiadores que dizem que a Frelimo se apropriou da história de Moçambique. Estas declarações, até que ponto são verdadeiras ou não? Há outra história? Quem é que começou a luta armada de libertação nacional? Quem é que fez o programa da unidade nacional? Quem é que fez a luta contra o racismo? Contra o tribalismo? Quem é que proclamou a independência? Com quem é que o colonialismo assinou o acordo do Lussac? Acaba se confundindo. Por razões óbvias. Era a única força existente. Não estou a dizer qualquer aventureiro. Sei lá, eu lembro depois do 25 de abril aqui em Moçambique que apareceram 50 ou 60 partidos. que desapareceram. Parece aquelas formigas que aparecem à noite depois de chover. Mas também agora temos 50, 60 partidos que não têm expressão nenhuma. Apropriar o quê? Sérgio Veira, olhando para aquilo que é a sua experiência, para o seu perfil, há alguma coisa que se arrependa de ter feito ou alguma coisa que poderia ter melhorado? Eu creio que é fácil ao fim de 40 anos de independência dizer, olha, ali foi errado, foi prematuro, foi isto. É fácil. porque também trazemos um outro potencial, uma outra experiência, uma outra vivência. Não ficamos estacionados no tempo e no espaço. Há coisas que foram prematuras, foram avançadas de maneira incorreta. Já estou-me a lembrar da Operação Produção, por exemplo, e outras coisas. Exatamente. Foram executadas de maneira incorreta. A ideia podia ser boa, mas foram executadas de maneira incorreta. Mas é fácil dizer isso. Porque estamos a olhar para trás e não conseguimos alterar o que está lá atrás. Ninguém consegue alterar o passado. É verdade que no presente já trazemos a experiência que vivemos do passado, mas é preciso considerar isso. Seguimos para o nosso último tema. Vamos falar sobre o mandato de captura contra o Mar al-Bashir. Vieira, o presidente do Sudão, Mar al-Bashir, é acusado de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante o conflito em Darfur, região no oeste do Sudão, no qual, segundo a ONU, cerca de 300 mil pessoas morreram e mais de 2 milhões foram forçadas a fugir dos seus lares. Penso que acompanhou a Samaria na África do Sul. O al-Bashir já voltou a Khartoum, depois as autoridades sul-africanas não cumpriram com a ordem de prisão internacional emitida pelo TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Como é que olha para esta situação, tendo em conta que a África do Sul é signatária do TPI? Olha, por mais signatário que seja, a África do Sul é signatária também dos Acordos de Genebra, que regulam relações diplomáticas entre países. A África do Sul era um país hospedeiro da União Africana. Sim. Eu aqui em Moçambique ou na África do Sul, se eu quero prender um funcionário de uma embaixada, vamos dizer, um adido cultural, um adido militar, um... Não posso. Ele goza de imunidade. Tem que ser autorizado pelo seu governo para que eu o prenda ou então mande-o embora. Mas não posso impedir está a ver? Não posso prendê-lo. Não posso detê-lo. Não tem pés nem cabeça. Há uma reunião da União Africana. Os países vão lá pela União Africana. O organizador é a União Africana. A África do Sul é apenas exclusivamente o hospedeiro. E o hospedeiro tem que garantir todo o respeito e toda a hospitalidade aos seus hóspedes. o presidente do Sudão ou qualquer outro presidente não pode ser preso. Não pode um tribunal sul-africano dar essa ordem. Porquê que um tribunal sul-africano não dá uma ordem de prisão para os criminosos sul-africanos que cometeram massacres na África do Sul e aqui? Não pode ser o tribunal. Desculpe, o tribunal não tem autoridade para fazer isso. Mas o TPI é que emitiu o mandato. Está bem, emitiu o mandato. O fato de ser signatário significa que ele tem uma responsabilidade em detê-lo. O TPI ouça bem o que eu vou dizer que eu tirando os sérvios que são brancos só se preocupou em atacar países da África. Alguma vez ouviu dizer que os criminosos de guerra do apartheid que cometeram crimes aqui em Angola e na África do Sul o TPI alguma vez deu um mandato? Não, porque são brancos e são protegidos ou da Rudésia ou de Portugal ou de outros países que estiveram envolvidos em conflitos. Desculpa, não se destruiu recentemente a Líbia. Era um país que funcionava. A partir da ideia de que o TPI é ocidental. Está para interesses ocidentais. É a sua conclusão e eu tenho dificuldade em divergir. Tendo em conta aquilo que são os crimes pelo qual o Al-Bashir está a ser acusado. Em Moçambique relatório do State Department dos Estados Unidos relatório Gersoni em Moçambique houve mais de um milhão de mortos e três milhões de deslocados. Então, quilos de carne, litros de sangue, só são criminosos os sudaneses. Eu não estou a dizer que são inocentes. Percebam-me. Mas, só se olha para o Sudão e o que aconteceu? Mais, não se destruiu agora recentemente a Líbia. Não se chegou agora na Síria à conclusão absurda que tinham que... que aqueles que criaram o exército islâmico, hoje o Estado islâmico, andam à procura de criar uma terceira força para combater o Assad e para combater o Estado islâmico. O Sérgio Vieira, diz que o... Essa gente não vai para o tribunal. Diz que o TPI não anda atrás dos brancos. A minha questão é se os africanos cometem crimes, nós estamos aqui, nós aqui a encobrir, por exemplo, o presidente do Sudão, nós estamos a dar um aval, a dizer que o que ele está a fazer, de fato, está correto, tendo o pensamento do Sérgio Vieira. Eu não estou a dizer que ele está correto ou não está correto. Não estou a dizer que ele é inocente ou culpado. Estou a dizer que o TPI nunca deu um mandato e nós tivemos aqui mais de um milhão de mortos e três milhões de deslocados. Do seu ponto de vista, porquê? E eu pergunto porquê. Destruiu-se a Líbia, destruiu-se o Iraque. Há mais mortandade hoje no Iraque que foi atacado porque tinha armas de destruição massiva. Há algum mandato contra o Bush quando destruiu o Iraque? Hoje morre mais gente num mês do que durante todo o período de Saddam Hussein. Houve algum mandato contra o Bush filho? Desculpem. Eu estou a ter façam as perguntas. Vamos lá examinar fria e objetivamente o que é que estamos a falar. Eu não estou a dizer que o presidente Al-Bashir é inocente, que não tem responsabilidade de lutar tudo. Quando o Bashir chegou ao Sudão foi recebido por simpatizantes do partido, representantes do governo, membros do parlamento. Eles gritavam frases como bem-vindo, herói da África, bem-vindo, leão do continente e vai para o inferno do Tribunal Penal Internacional. Enquanto carregavam um caixão com a inscrição funeral do TPI. Então, de fato, os africanos não estão muito... Eu posso dizer que eu não tenho respeito pelo TPI por aquilo que tem sido a postura do TPI. O TPI não tem uma postura independente. Nunca teve. Olha para uns, não olha para outros. Há os filhos e há os enteados. Com isso, eu não estou a dizer que o Al-Bashir é uma boa pessoa. Até tenho... Os dados que eu tenho até me parece que é um criminoso. Até me parece que é um criminoso. Mas não é isso. Ele estava com a imunidade no território sul-africano. Nenhum tribunal tinha autoridade para o prender ou para proibir que ele saísse do território. Bem, Sérgio Vera, o nosso tempo da antena já escutou. Mesmo para ter as últimas considerações e encerrarmos o nosso espaço. Bom, posso dizer que agradeço a vossa paciência e agradeço o convite e volto a dizer que tem que haver uma jurisdição internacional mas tem que ser ponderada e tem que ser independente. Não haver parantela filhos e enteados. Um tribunal que tem filhos e enteados por favor não é tribunal. Sérgio Vera, muito obrigada por ter vindo. Boa noite. Até a próxima. E assim foi o espaço de comentários com Sérgio Vera. O governo de Felipe Inhus está a renegociar a dívida pública contraída para financiar a empresa moçambicana de Atum e a aquisição de equipamento para a proteção da costa nacional. Segundo informações hoje reveladas pelo ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, a ideia é aumentar o tempo de pagamento da dívida e reduzir os juros cobrados. Depois de anos de baixo da polêmica, a dívida da Ematum vai ser renegociada. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, explicou esta quinta-feira à Assembleia da República que o projeto não tem saúde financeira para cumprir os prazos estabelecidos. Estamos neste momento a mobilizar os financiadores para revisitar esta operação em particular de Ematum. Porque, como podem recorrer sete anos, mesmo com um período de ferimento de dois anos, 500 milhões que nós temos que pagar é muito pouco tempo e as taxas são elevadas. Então, é preciso encontrar formas para estendermos o prazo e trazermos também a taxa de juros para baixo. Isto já está em curso e nós articulamos com os parceiros. Todos os parceiros internacionais estão de acordo com a nossa posição, incluindo o Fundo Monetário Internacional. O ministro da Economia e Finanças esclareceu ainda a distribuição dos 850 milhões de dólares. 500 milhões foram destinados à proteção costeira e serão assumidos pelo Tesouro e os restantes 350 estão a ser geridos pela empresa moçambicana de Atum. Foi feito um levantamento mais exaustivo que a empresa proporcionou e chegou-se à conclusão que afinal o equipamento, os barcos mais o equipamento complementar tudo chegava à conta de 500 milhões, ou seja, havia necessidade de adicionar 150 milhões. É por isso que a estrutura passou a ser 350 milhões para a empresa que vem no balanço e 500 milhões para o Estado. A Ematon é um negócio fechado em 2013 pelo anterior governo de Armando Guibuzan. No passado dia 1 de junho de 2014 o ex-ministro das Finanças Manuel Chang garantiu que o negócio da Ematon obedeceu todos os passos e cumpriu como plano estabelecido. Vamos recordar. Com os nossos parceiros do Fundo Monetário Internacional decidimos discutirmos este assunto acabando por haver revisão do programa. Terceiro, o Tribunal Administrativo há pouco tempo deu o seu parceiro em relação a este assunto quarto, com os parceiros de cooperação nós temos um plano de ação que estamos a implementar e nas últimas semanas tivemos encontro com os parceiros de cooperação onde se verificou que nós estávamos a cumprir com o plano que foi estabelecido mutuamente incluindo o FMI tanto nesta área. Eu acho que nós estamos a cumprir com tudo aquilo que está estabelecido tanto a Assembleia da República já decidiu sobre este assunto o Tribunal Administrativo já decidiu não sei quais são os outros órgãos que deveriam decidir quanto à transparência a Ematum é uma empresa que existe em Moçambique tem endereço tem órgãos sociais se estiver mais interessado e eu penso que pode discutir com essa empresa portanto sobre esta matéria. O governo poderá levantar processos crime contra dirigentes de algumas instituições públicas indiciados de uso indivíduo de valores públicos segundo a Conta Geral de Estado referendo de 2013 são cerca de 50 milhões de meticais que entraram em instituições públicas que ainda não foram devidamente justificados. Há despesas que foram feitas sem suporte e aqui é verdade que realmente o Tribunal Administrativo constatou constatou que 176 milhões de meticais não tinham justificativos e foi feito um trabalho pela Inspeção Geral das Finanças de levantamento de procura de reconstrução dos documentos e foi possível recuperar 71% disso ou seja 126 milhões ficando 49 que ainda estão em processo. Se não conseguirmos encontrar a justificação não encontramos este documento este processo vai ter que ser enviado às instituições competentes para poder fazer a cobrança da apologia coerciva conforme a lei nos recomenda. Ainda hoje a Assembleia da República aprovou a conta geral do Estado de 2013 o documento foi aprovado com o voto maioritário da Frelimo declaro aprovado declaro aprovada a resolução que aprova a conta geral do Estado referente ao exercício econômico de 2013 A Assembleia da República aprovou a conta geral do Estado depois das duas principais comissões especializadas terem dado luz verde ao documento A conta levanta problemas relacionados com a falta de justificação da despesa e pagamento de impostos assim como dívidas ao Estado decorrente das privatizações Ainda assim os deputados decidiram dar avala ao relatório O primeiro-ministro sublinhou a importância do instrumento na prestação de contas aos moçambicanos No que tange a apreciação da conta geral do Estado é importante mencionar que a mesma foi preparada com o objetivo de prestar contas sobre a execução financeira do conjunto de ações inseridas no plano econômico e social e que encontram a sua expressão financeira no orçamento do Estado A Ferlima argumenta que aprovou a conta por ser clara enquanto oposição diz faltar informação A presente conta geral do Estado de 2013 apresenta de forma clara e transparente a execução orçamental financeira bem como a avaliação do desempenho dos órgãos e instituições do Estado durante o exercício econômico de 2013 A bancada parlamentar da Renamo minha bancada votou contra a conta geral do Estado pelas seguintes razões A primeira o governo retirou da conta geral do Estado de 2013 a lista dos devedores de tesouro aqueles que levaram os fundos públicos para abrirem suas empresas a fim de se tornarem ricos como eles próprios declaram publicamente Votamos contra o projeto de resolução que aprova a conta geral do Estado porque o parecer do Tribunal Administrativo aponta inúmeras irregularidades desde a não canalização de receitas próprias e consignadas às direções de áreas fiscais algumas entidades não foram capazes de localizar e entregar ao Tribunal Administrativo documentos comprovativos de receitas coletadas e despesas pagas A conta geral do Estado é um documento que contém entre outras informações mapas das receitas cobradas e despesas pagas pelo Estado o financiamento ao déficit orçamental e o inventário de património do Estado Foi raptado mais um cidadão na cidade de Maputo A vítima cujo nome ainda não foi identificado foi abordada na manhã desta quinta-feira por quatro criminosos fortemente armados A vítima foi interceptada neste local na rua Castelo Branco quando seguia nesta viatura em direção à rua de Malhangalene no bairro com o mesmo nome O cidadão em causa já era esperado pelos criminosos que haviam estacionado o carro um Toyota Schover numa rua perpendicular àquela em que seguia o carro da vítima Aliás a emboscada foi minuciosa Antes do crime quatro dos miliantes estavam dentro de um carro estacionado na rua de Manica enquanto que o outro se posicionou na rua a controlar o movimento do carro da vítima Testemunhas que pediram o anonimato descreveram à STV o crime e o susto por que passaram Intercetaram o senhor saíram três moços armados Intercetaram os senhores e puxaram ele trazia aquelas roupas com um capucho puxaram-lhe pelo capucho meteram-lhe no carro deles e foram embora só que quando o senhor saiu do carro atirou um telefone para ali mas apareceu um senhor que estava a andar lentamente apanhou no telefone desceu lá embaixo entrou num carro foi embora tenho a máxima certeza que estavam juntos no instante deu-me até uma vontade de gritar para que as pessoas que vinham lhe interceptassem mas estavam os moços do Caruás ficaram assustados também certeza que ele devia estar armado também ficamos com medo eu também quando eu vi logo ali eu pensei que também são polícia de investigação eu disse não aqui não são polícia de investigação daquela forma ali de raptar aquela mulher nada dali ficamos com medo eu corri daquele lado ali aquela dona dali também correu correu logo o filho daquela senhora ali foi chamar a polícia logo logo a polícia apareceu cerca de 30 minutos depois do crime apareceu uma brigada da polícia para fazer a respectiva perícia operação que obrigou a condicionar o trânsito este é o terceiro caso de rapto que acontece aqui a nível da capital do país neste mês de junho aliás ao todo este ano já contabilizam-se oito casos de raptos sabe-se que neste caso concreto ainda não há muitos detalhes sobre o rapto a polícia prometeu pronunciar-se acerca deste assunto a qualquer momento com imagens de Gaspar Xerinda António Frades para a ESTV Um cidadão morreu em circunstâncias estranhas terça-feira nas celas da segunda esquadra da polícia da república de Moçambique na cidade de Chimoio os familiares da vítima suspeitam que o mesmo tenha sido espancado pela polícia até a morte A vítima que é vida respondia pelo nome de Lourenço Araújo foi detida pela polícia na manhã desta terça-feira e conduzida às celas da segunda esquadra localizada no populoso bairro da Sualpo em Chimoio acusado de agressão física à sua esposa com quem segundo familiares vinha mantendo uma relação azeda nos últimos dias Estranhamente a família viria esta quarta-feira a receber informação através da polícia de que Lourenço Araújo perdeu a vida a caminho do hospital provincial de Manica após ter se queixado de dores no corpo a aversão da polícia não colhe consenso no seu da família e esta acredita que a vítima tenha sido espancada até a morte por elementos da corporação Nós o que tem acontecido não sabemos bem porque como não estávamos lá de perto só que só sabemos que pode ser que bateram truturaram a ele quando truturaram talvez podem que truturaram num sítio não próprio do corpo e ele sofreu A polícia através do chefe das relações públicas Bartolomeu Amoni nega que o cidadão tenha perdido a vida nas celas retirando a posição dada a conhecer a família de que a vítima sentiu-se mal e foi levada ao hospital onde veio a morrer O que não é verdade que morreu alguém nas celas da polícia o que aconteceu é que esteve detido nas celas da segunda esquadra o nacional Lourenço Antônio Araújo aliás de Canda por crime de ofensas corporais e quando era cerca de uma hora do dia 17 o mesmo começou a queixar-se de certas dores e o colega que esteve lá a guarnecer as celas quando ficou informado tomamos providência foi transportado ao hospital e posteriormente tomamos conhecimento que veio a perder a vida do tal cidadão A STV deslocou-se a maior unidade sanitária da província de Manica para colher a versão hospitalar mas ninguém mostrou-se disponível a falar sobre o assunto No entanto enquanto produzíamos esta reportagem a família veio exibir-nos esta certidão de óbito a qual indica como possíveis causas da morte de Lourenço Araújo a asfixia ou enforcamento afinal qual é o lado da verdade? Uma família na cidade da Matola acusa o Conselho Municipal de usurpar a sua parcela de 2 hectares para atribuir a outros intervenientes A disputa da parcela 3380-18 entre a família Munguami e o município da Matola arrasta-se a 2 anos mas a situação agravou-se este mês quando a idilidade de Calixto deitou abaixo o muro e os armazéns construídos no terreno indiferentes a tudo e a todos estes homens trabalham para levantar novas construções mas a presença da polícia municipal no local denuncia algo anormal em vez de sentarem explicarem-nos com clareza o que é que está a acontecer vieram cá destruíram tudo que tínhamos aqui anos de trabalho um investimento altíssimo que nós fizemos é custo do nosso suor isto dói dói não é assim como se tratam as coisas eu grito de quem vê o esforço familiar de longos anos reduzidos em tulho foi em 2005 que o município da Matola atribuiu a Cristóvão Munguambi a parcela localizada no bairro Chumene ao longo da estrada nacional número 4 equivalente a cerca de dois campos de futebol o espaço destina-se a aproveitamento industrial e numa primeira fase o proprietário queria instalar bombas de combustível armazém e oficinas apercebemos que o projeto que nós queríamos implementar havia aqui um outro cidadão que queria implementar o mesmo projeto submetemos um novo projeto de construção de materiais de construção e implementamos construímos os armazéns construímos portanto o local onde fazíamos os perros moldados compramos máquinas equipamento para fazer a construção e fomos fazendo construções para outras entidades enquanto o estaleiro de material de construção avançava surgiu uma nova ideia construir um centro comercial e de serviços e um terminal de transportes públicos para a implementação do projeto a Sujecol solicitou uma parceria ao município da Matola o elenco de Arão Nhancal respondeu em maio de 2009 que iria submeter o pedido à Assembleia Municipal depois da conclusão do plano de estrutura urbana veio a equipe interina pega no projeto que estava na mesa em vez de nos contactarem para implementarmos a terminal não apercebemos-nos que havia aqui um movimento estranho em que havia uns chineses envolvidos etc etc pediram para apresentarmos a documentação no município fomos lá apresentar a documentação na altura a equipe que lá estava disse mas que confusão é esta o que é isto entretanto entra o novo elenco e toma as redes do assunto quando parecia que as coisas iam tomar outro rumo aparece o vereador checha a dizer que não mas entretanto a equipe pressão lá de cima a referir-se à presidência da república que tinham orientações do conselheiro Carlos Simango de que devíamos avançar com o projeto porque era uma imposição do presidente cessante nós fizemos uma exposição à presidência da república a presidência da república distanciou-se do assunto estivemos lá e distanciaram-se mesmo disseram que não tinham nada a ver com o assunto e até perguntaram como é que o presidente iria indicar o vosso espaço isso é um assunto do município nós não temos nada a ver com isso A STV contactou na segunda-feira o Conselho Municipal da Matola mas foi informado que o vereador de planeamento urbano estava de férias e que a idilidade iria contactar a equipe para abordar o assunto esta quarta-feira a STV voltou à vereação de planeamento urbano mas a substituta do vereador André Chacha remeteu a equipe ao porta-voz do Conselho Municipal na sede do município Bernardo Dram estava reunido e até o fecho da reportagem não atendia as chamadas telefónicas Acompanhe logo após o intervalo as causas da pobreza em Moçambique até já Moçambique é um país com um vasto reportador artístico e cultural para o promover o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal Conversando com os nossos autores o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana sempre gostei sempre gostei de escrever o impacto do livro na minha vida é muito grande trazer essas danças a literatura não é sobre a verdade todos os sábados a tarde contamos com a sua companhia por ocasião dos 40 anos da independência nacional a STV leva a cabo uma programação virada à reflexão em torno da efeméride porque um país sem história é um país sem futuro éramos competitivos nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros revisão curricular formação e carreira dentro do ciclo não se deve chumbar é preciso romantizar para poder atacar uma pequena que está como é que encarou como é que sentiu a proclamação da independência grande energia era o fim do colonialismo nós fomos portugueses nós cantávamos o hino nacional Heróis do Mar a governação nos primeiros anos da independência foi baseada o mais possível no conhecimento que era possível ter naquela altura os primeiros homens treinados num país de leste foram treinados na União Soviética e eram em número de 5 5 pessoas não mais quando o Margele tinham sido cerca de 250 não haverá nenhum homem não haverá nenhuma força capaz de derrubar um recuo a um passado bastante marcante quando chega a casa não encontra o jantar feito porque a esposa foi para a bicha as filas eram enormes às vezes os produtos acabavam sem para que eram outras pessoas apenas era possível um quilograma de arroz para cada membro consumir durante 30 dias uma época em que ter comida mais era crime contra a moral popular nunca mais chateado mais da fome de 1983 para tomar já a cheia de utilizar mesmo repousados isso ninguém pode esquecer a história do repolho por isso que deram o nome disse não fosse eu a não perder este domingo estamos de volta ao noite informativa continuamos com as notícias mais de uma centena de jovens residentes no distrito de Inhamatanda em Sufala caíram numa rede de malfeitores com promessa de emprego nos caminhos de ferro de Moçambique centro que rendeu as burlões cerca de 400 mil meticais em menos de uma semana este novido corresponde pelo nome de João Antônio é um dos mentores da burla foi ele que recebeu dos supostos candidatos os cerca de 400 mil meticais uma das artimanhas usadas para confundir as suas vítimas foi este papel que a primeira vista se parece com um documento oficial dos caminhos de ferro de Moçambique na verdade a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique em caso de anúncio de vagas usa oficialmente um documento como este João Antônio nega que seja uma burla e garantiu que recebeu instruções da sua superiora ora em parte incerta que responde pelo nome de Esperanças Domingo para recortar jovens para supostas vagas na sua empresa que é especializada em medicina chinesa então depois daí de eu chamar as pessoas é quando já começou o que a capacitação e disse quem procurou o espaço não sou eu foi ela procurou o espaço e aí no hotel então lá em cima o espaço era um pouco menor as pessoas não chegavam então é quando já ocupou o espaço de embaixo ou ela que te orientou a cobrar o valor aos seus candidatos não acerca do valor ela falou porque alguns tinham documentos a falta então precisava deixar o valor para fechar esses documentos que estavam a faltar João Antônio alegou que a sigla CFM que vem estampada nos papéis que foram entregues às suas vítimas não tem nada a ver com a empresa Caminhos Ferro de Moçambique consoante o que eu recebi o papel que eu recebi estava escrito assim esse CFM não é o nome dessa empresa CFM mas sim o nome da capacitação que é centro de formação da medicina porque eu não quis questionar por que é uma coisa que eu recebi a polícia em Sofala garantiu que o ato em torno da detenção deste indivíduo já foi lavrado e decorre inteligência no sentido de se localizarem os outros 11 integrantes do grupo o único detido dos 12 burladores alega que não se trata de nenhuma burla mas do mal entendido por parte dos mais de 100 jovens pois a empresa existe e a sigla CFM é apenas o nome de um dos cursos ministrados em finais de maio passado um grupo composto por 12 indivíduos este é um dos cabecinhas juntou-se na beira e criou uma suposta empresa denominada CFM que se confunde com os Caminhos de Ferro de Moçambique e foram no distrito de Inhamatanda localizado a cerca de 100 km da cidade da beira onde falsamente prometeram empregos mediante o pagamento de valores que variavam de 4 a 5 mil meticais para disfarçar a burla os mentores da mesma exigiam ainda duas fotografias tipo passe fotocópia de bilhete de identidade registro criminal e um atestado médico sedentos de emprego os jovens daquele distrito ocorreram em massa as supostas vagas e em menos de uma semana já havia mais de 100 candidatos inscritos eu tinha que preparar pegar aqueles documentos apanhar a chapa vim para aqui cheguei aqui às 22 horas na manhã quando eu cheguei a ver se é que ele entreguei aqueles documentos e o valor eu no domingo saí de casa vi com 3 mil aumentando o valor que me disseram e eu vi com 3 mil entreguei os 3 mil com documentos voltei para casa no dia seguinte muito cedo eu vi com 2 mil e entreguei ele disse que não tinha nada de reunião então termina por aqui hoje ou volta na terça-feira que vamos ter outras coisas há cerca de duas semanas uma suposta formação já decorria onde eram ministrados temas ligados à ética e deontologia profissional no estabelecimento hoteleiro na cidade da Beira então viemos ele subimos aí no hotel ele ficou apagado quando saímos fomos de lá dentro encontramos que tinha água mineral nas mesas alguns repressados ficamos sentados aí ele quando entrou disse o diretor não sei se ele vem mas se ele vem não sei se é de subir aqui em cima ou ele vai ficar onde? lá fora mas vamos começar com a aula o curso da forma como eles falavam falavam através da CFM tipo que vocês vão começar a estudar aqui depois daqui vamos onde? vamos lá no CFM depois disse que na segunda-feira nós íamos que assinar o contrato as vítimas estão desesperadas pois recorreram variadas fontes para pedirem prestar dos valores que garantiram a suposta inscrição A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique refutou qualquer ligação com a empresa em causa e garantiu que não existe no recinto portuário nenhuma clínica chinesa o diretor dos recursos humanos do CFM centro referiu que trata-se de uma ação que vem de negrir a imagem da empresa porque em nenhum momento o CFM como tal cobra dinheiro para a dimissão dos seus candidatos para emprego em nenhum momento faz cobranças é importante referir que mesmo quando nós fazemos o recrutamento fazemos a seleção e fazemos a formação dos nossos candidatos os candidatos quando estão no centro regional de formação eles lá são formados têm um subsídio nós pagamos um subsídio aos formandos não cobramos as pessoas Mediante esta situação os Caminhos de Ferro de Moçambique lançaram apelos ao público em geral e de forma particular aos jovens para não se deixarem cair nas armadilhas dos burlões que esperem que os anúncios sejam publicados nos jornais de maior circulação e depois desta publicação as pessoas deverão dirigir-se ao CFM que é no edifício para poderem fazer a entrega dos seus documentos lá e nós vamos triar os documentos vamos fazer as seleções se houver necessidade vamos vamos fazer os testes psicotécnicos e só depois é que as pessoas serão selecionadas depois disso vão à formação e perante esta situação eu queria apelar aos jovens fundamentalmente aos jovens para não se deixarem cair nessas tentações na UE na rua em que nós vamos portanto recrutar as pessoas os anúncios são feitos as pessoas vêm apresentar as suas candidaturas na empresa e não na rua o presidente da república diz que a renama ainda não entregou ao governo a lista dos seus homens doais para serem integrados nas forças armadas de defesa nacional Felipe Nunes respondia sim a população do distrito de Cabo Delgado do distrito de Monte Poes em Cabo Delgado que se mostra apreensiva pela falta de desfecho de algo político entre o executivo e a perdiz foi neste comício realizado no centro do município de Monte Poes segundo a maior cidade de Cabo Delgado que na sua interação com o presidente da república a população que fluiu ao local pediu para que o governo retome as obras de asfaltagem da estrada que liga muito depois da província do Niança expansão da energia elétrica abastecimento de água e progressão dos professores nas suas carreiras a população queixou saída da suposta inoperança da procuradoria distrital e intranquilidade em torno das sistemáticas ameaças da renama temos a sua silência para nos ajudar para superar as seguintes necessidades insuficiência de água potável em particular na sede do distrito insuficiência de postos de saúde ao nível das localidades constantes oscilações de energia elétrica provocando danos dos nossos eletrodomésticos na nossa cidade expansão de energia aos postos administrativos e localidades acabar as estradas Montepês Roaça Há oito meses estiveram aqui observadores foram embora e já estão ainda continuando foram tirados os seus homens no mado até quando que serão tirados domingo parece houve disparo na província de Tete agora se eles continuam a massacrar o nosso povo e o chefe da brigada o ministro da agricultura que está lá para conversações ele não entrega o relator esse relator entrega onde? A pessoa que mantou por que não toma medida? Em relação a questão referente aos homens armados da RENAM o presidente da república revelou que o governo quer resolver o problema com alguma prioridade mas não encontra a colaboração do lado da perdiz O Félix falou dos homens armados e disse o nosso chefe da delegação por que não há relatório para se resolver eu tenho relatório todos os dias incluindo outro relator recebi hoje recebo relatório deste chefe da delegação o que está a acontecer o governo está à espera da lista lista das pessoas da RENAM que devem integrar nas forças de defesa e segurança devem entrar na polícia devem entrar nas forças armadas mas tem que se aqueles forem muito velhos não vai dar para a polícia perseguir ladrão uma pessoa com 80 anos esses aqui velhos vamos buscar esses velhos vamos dar pensões vão ser reintegrados só que até hoje o chefe da delegação Pacheco que vocês falaram aqui não recebeu nenhuma lista com nomes e que diz onde estão as pessoas no dia que receber essas pessoas vão ser integradas tanto não é dada a tal lista essas pessoas costumam vir aqui até reúnem com algumas pessoas quando vierem peçam a eles para me entregar a lista a reunião no começo diga entrega lá a lista ao presidente para avançarmos peçam quando ele vier como costuma vir aqui porque os nossos irmãos não podem ficar toda a vida no mato tem que vir cuidar das suas famílias dos seus filhos fazer as suas atividades econômicas e basta nos dar a lista nós vamos ajudar essa é nossa obrigação somos presidente para todos eles e eles sabem estamos a pedir há muitos que pedem da mesma maneira que falaram que pedem para poderem ser integrados mas peço também para que me ajudem para que as pessoas libertarem a eles para eles viverem também bem como vivem os outros que estão na cidade de Maputo e que não querem libertar a eles no tocante aspectos ligados ao alargamento da rede de energia elétrica abastecimento de água e as faltagens de vias de acesso o presidente da república referiu que as soluções para alguns desses problemas consta do seu programa quinquenal já em execução a visita presidencial de Filipe News à província de Cabo Delgado continua sendo que nesta sexta-feira vai escalar o distrito de Chur ainda na zona sul desta província norteanha as imagens são de Ivo Oliveira Nelson Belarmino em Montepuejo ainda em Montepuejo o presidente da república visitou a universidade pedagógica e trocou opiniões com estudantes e docentes sobre a consolidação da paz em Moçambique antes do comício popular na sua interação com estudantes docentes e direção da universidade pedagógica delegação de Montepuejo onde esteve de visita na manhã desta quinta-feira o presidente da república pediu para que os acadêmicos abordassem com fraqueza e frontalidade tudo o que entendem que o governo pode fazer mais para consolidar a paz no país o que o governo de Moçambique o que o povo de Moçambique deve fazer para que haja paz efetiva em Moçambique portanto quero libertar-vos da lamentação do murmúrio de suposições para vocês serem vocês próprios a dizer o que temos que fazer para que fiquemos em paz e nós vamos dizer se é possível aquilo que pedem ou se é impossível mas vocês fazem parte de uma classe com capacidade de avaliar o que tem que ser feito de uma forma sustentável diálogo e respeito às diferenças foram algumas das opiniões deixadas neste encontro como fundamentais para a manutenção da paz para que haja paz é preciso que a paz primeiramente esteja comigo mesmo e depois esteja com o meu próximo e depois que a paz esteja na minha casa com a minha família e assim a paz vai em toda a comunidade talvez encontrar novas técnicas não é? se já existentes não funcionam então pode-se encontrar novas técnicas não é? mas sempre privilegiar o diálogo já ouvimos os vossos conselhos apesar de que em alguns aspectos volto como vi quando falam de resolver os problemas básicos isso percebi mas diálogo eu gostava de ver eu queria ouvir quando dizem vamos reestruturar o diálogo melhorar o diálogo queria saber o que é isso melhorar o que é isso melhorar também falaram muito bem do envolvimento de todos os moçambicanos no processo do diálogo não só um grupo se verificar bem grande parte dos meus discursos tem sido assim a paz não depende de mim eu posso aceitar mas se você não aceita pode fazer confusão então como esse envolvimento de todos como temos que fazer vamos investigar mais vocês tem tempo de vez em quando quando estão a ver aquela psicologia acho que quando vem alguém consegue ver quem se pensa assim então é bom ver o que nós podemos fazer mais nesse aspecto concordei também o respeito pelas diferenças na sociedade é o que temos feito por isso mesmo dissemos que uns interpretam da sua maneira quando dissemos que todos cabem no nosso coração interpreta que todas as preocupações deles têm que ser resolvidas mas pronto seria bom se aparecesse um homem que faz isso mas que significa que todos os pensamentos encontram lugar para nós podermos discutir os aspectos diferentes da vida do nosso país em atividades desde 2009 a Universidade Pedagógica Delegação de Muteu Pues conta com mais de 2 mil estudantes divididos em 14 mil o filósofo Severino Nguém lançou a obra que chama a atenção para defeitos sintomáticos da democracia moçambicana o nascimento da pós-política a transformação de partidos em aparatos e a emergência de ciber intelectuais académicos intelectuais jornalistas e estudantes lotaram o teatro da Universidade Técnica de Moçambique em Maputo para assistirem ao lançamento da obra Terceira Questão da autoria do filósofo moçambicano Severino Nguém a obra fala do Moçambique atual o autor apresenta um estudo sobre as condições que garantem a convivência pacífica entre os diferentes grupos sociais políticos e étnicos a democracia é o denominador comum em todas as partes do livro O que eu constato na democracia são alguns pontos que me parecem chaves o que eu meti para trás do trabalho que é os ciber intelectuais que é uma democracia com partidos mas partidos com poucas ideias ou nenhumas todas com propostas que vão no mesmo sentido quer dizer à direita daquilo que galinamente se chamava o xadrez político a terceira questão são a transformação dos partidos dado que não tem ideias em grandes aparatos e ganha essas eleições não tanto pelas ideias que se tem mas pela força digamos assim do aparelho que se tem que é capaz de mobilizar mais pessoas O autor questiona como é que Moçambique pode enfrentar os desafios atuais e responde colocando um desafio Quando nós fazemos uma reflexão e trazemos propostas não estamos a destruir ninguém estamos a participar a melhorar aquilo que é o figurino político e a participação de toda a nossa terra e é essa a função de um filósofo para a nação Isto também é um desafio sempre na sua linguagem a toda a classe intelectual mas também aos partidos políticos é uma reflexão para contribuir a uma reflexão um pouco mais ampla e porque não uma contribuição para a melhora das condições de vida em termos de participação social e política para o povo que é o nosso A obra de Severino Nguenha está disponível a partir desta quinta-feira nas livrarias e convida a reflexão O reitor da UEM diz que as instituições não reconhecem o papel das academias O encontro visava avaliar o contributo dos parceiros na transformação da UEM numa universidade de excelência e a escultar os mesmos sobre as perspectivas de financiamento Na ocasião o reitor da Universidade Eduardo Mulhane disse que várias instituições do país não reconhecem o papel das academias O que nós temos sentido é que sobretudo a nível do nosso país muito poucas instituições reconhecem que é nas academias onde podem ir buscar as respostas mas todas aquelas que se têm aproximado a Universidade Eduardo Mulhane nas mais diferentes áreas têm recebido a devida resposta O meu apelo seria todos aqueles que acham que a academia é importante se dirigiram a diferentes áreas onde conseguiram receber a resposta adequada A reunião desta quinta-feira juntou cerca de 250 convidados entre eles os parceiros de cooperação que apresentaram novas plataformas de cooperação Neste momento estamos a discutir o impacto desta cooperação na criação no aumento do número de pessoas com graduação superior na Universidade Eduardo Mulhane nomeadamente a nível de doutoramento e a nível de mestrado É o que está acontecendo neste preciso momento cada doador cada país cada parceiro está a trazer as suas experiências e sobretudo recomendações daquilo que podemos fazer no futuro A reunião com os parceiros de cooperação enquadra-se na semana Eduardo Mulhane que culminará com a realização do dia aberto da UEM a acontecer no sábado A taxa de pobreza que o país utiliza não capta diversas variáveis importantes para o desenvolvimento Este fato faz com que os dados estatísticos apresentados não espelhem a real situação de vida dos moçambicanos segundo a vice-ministra da Economia e Finanças Amélia Nakar Atualmente a pobreza em Moçambique é medida através da cesta básica de alimentos que as pessoas consomem uma técnica considerada ultrapassada porque não inclui variáveis importantes para o bem-estar da população como o acesso à saúde à educação proteção e à segurança Por isso quadros do Ministério da Economia e Finanças e das Nações Unidas em Moçambique reuniram-se esta quinta-feira na cidade de Maputo para redefinir a fórmula de cálculo da pobreza no país A vice-ministra da Economia e Finanças Amélia Nakar diz que a atualização é importante para que o governo faça políticas claras de desenvolvimento A proporção de pessoas vivendo debaixo de uma linha imaginária estabelecida à base de critérios numericamente valoráveis é hoje desafiada por uma abordagem mais pragmática e multidimensional As Nações Unidas comprometem-se a apoiar o país na reformulação da fórmula de cálculo da pobreza para que o discurso de inclusão do governo do dia torne-se uma realidade O nosso apelo é como os especialistas partilham o vosso conhecimento e ideias para juntos possamos melhorar a nossa compreensão da pobreza e bem-estar Apesar de não incluir algumas variáveis importantes para o bem-estar últimos dados estatísticos de 2008 indicavam que 54,7% da população moçambicana vive abaixo da linha da pobreza uma medida que esteve praticamente estática desde o ano de 2003 quando a taxa se situava em 54% O Diretor Nacional de Censos e Inquéritos Gerão Balat diz que a fome é o principal fator que manteve a taxa da pobreza estática entre os anos 2003 e 2008 Já o Diretor Nacional de Estudos e Análises de Políticas Vasco Inhabins diz que a inclusão de mais fatores na medição da pobreza pode contribuir tanto para a redução da taxa de pobreza como para o aumento dependendo das variáveis que forem consideradas Os diretores falavam ao margem do Seminário Nacional sobre Metodologias de Avaliação Multidimensional de Pobreza e Bem-Estar dirigido pela Vice-Ministra da Economia e Finanças O Diretor Nacional de Censos e Inquéritos Arão Balat diz que entre as variáveis recolhidas e analisadas a segurança alimentar foi a que mais pesou para que mais da metade da população moçambicana vivesse na pobreza no inquérito realizado em 2008 O responsável disse ainda que dados do novo inquérito sobre o orçamento familiar em curso serão compilados ainda este ano O único problema que foi enfrentado foi a parte de segurança alimentar que as populações ainda continuam com fome Então este é que foi o fator mais gritante que recua um pouco em termos de pobreza pobreza alimentar Já o Diretor Nacional de Estudos e Análises de Políticas Vasco e Ambiente diz que ainda não é possível estimar os resultados já a esperar com a inclusão de mais variáveis na medição da pobreza A inclusão dos aspectos multidimensionais como aqueles todos que eu fiz referência pode melhorar os níveis de pobreza assim como pode não melhorar os níveis de pobreza Experiências dos outros países mostram que a medição multidimensional da pobreza ajuda bastante no desenvolvimento e no bem-estar Mais de 20 milhões de medicais serão necessários para a reposição do estúdio móvel da STV danificado ontem na sequência do incêndio Até o momento são desconhecidas as causas do incêndio ocorrido na parte traseira da Assembleia da República O carro estúdio estava estacionado no local para segurar a transmissão em direto da primeira sessão ordinária da oitava legislatura do Parlamento O fogo deflagrou por cima do estúdio móvel tendo destruído todo o sistema de ar-condicionado vídeo e a parte elétrica A viatura encontra-se neste momento nas instalações do Grupo Soico depois de uma peritagem da polícia de investigação criminal De acordo com a Inoc Genónimo a administradora executiva do Grupo Soico os danos são avultados Neste momento pelo que os técnicos fizeram levantamento levantamento ainda é muito preliminar avalia-se em cerca de 20 milhões de meticais porque trata-se de equipamento muito sensível e quando as chamas quando o carro estava a arder as pessoas que debelaram fogo tiveram que recorrer tanto aos extintores como à água então é difícil fazer uma avaliação muito exata mas estima-se por aquilo que já foi identificado que até então ronda cerca de 20 milhões de meticais Segundo o Inoc Genónimo para peritagem reparação e montagem de novas peças serão mobilizados técnicos do fora do país que trabalharão em conjunto com os do Grupo Soico Teremos que contactar alguns técnicos de fora para virem cá e em conjunto fazermos esse levantamento e também na compra tem que se fazer mobilização financeira para a compra de todos os equipamentos O carro neste momento está imobilizado não pode andar todo o sistema tanto a parte mecânica do carro não está a funcionar O pior não aconteceu no incêndio graças à prontidão da polícia que vigia as instalações da Assembleia da República e dos vizinhos Isto aconteceu mas temos que olhar para frente e temos que continuar a trabalhar e que o carro transportador não ficará prejudicado porque de forma criativa nós teremos que arranjar soluções em especial gostaria de mencionar aqui pronta a atuação dos agentes da Polícia da República de Moçambique afetos da Assembleia da República e a todos os vizinhos que em conjunto conseguiram extinguir as chamas do estúdio móvel O carro estúdio incendiado é uma das principais unidades de transmissão e direto de eventos dos dois canais do Grupo Soico nomeadamente a STV e a STV Notícias Para ter acesso aos produtos base que hoje entre 1975 e 1987 era preciso suportar uma longa fila nas chamadas lojas de povo e nas cooperativas de consumo Era o tempo do socialismo mas a partir de 1980 Samora Machel sentiu necessidade de admitir o comércio privado para minimizar o drama Manuel Aranda da Silva recebeu de Samora Machel a ordem para privatizar as lojas do povo Em 1978 há uma grande crise económica as pessoas fazem bicha como se dizia na altura nas lojas a partir das 6 da tarde para fazer bicha para o dia seguinte quando a loja abrir poder comprar sem saber o que está na loja nessa altura então o governo decide criar uma comissão nacional de abastecimento para o IAR 78 essa comissão é desafiada pelo Jacinto Veloso e que era na altura vai ser o primeiro ministro da segurança deste país e eu sou nomeado como vice-presidente da comissão nacional do abastecimento e em 79 queria-se o ministério de comércio interno não havia mas a situação é realmente dramática nessa altura porque todos os circuitos de importação e distribuição caíram ou caíram em 80% e não há ninguém que tomou conta a maioria parte dessas empresas nem foram quer dizer estavam a ser geridas pelos trabalhadores como eles sabiam e como a parte de concessão e de mais sofisticadas empresas estavam na mão das estrangeiras que partiram caíram então é assim que há muitas intervenções de empresas são empresas abandonadas que o Estado intervenciona muitas vezes depois junta e cria arranja um técnico ou importa um técnico para dirigir a empresa e junta-nos para poder ter capacidade técnica mínima em 79 portanto é que há de nos ter e em 80 o presidente de Samora lança a chamada política ofensiva política organizacional a comissão era propor soluções dentro das circunstâncias do momento não era propor soluções globais da economia não tinha-se mandato nem pensar esse mandato estava a nível do governo comissão a comissão era mais olhar por que que estão a haver bichas e um dos fatores propostas que me lembro que propõe reforçar o movimento das cooperativas é dentro desse quadro que se cria e na como já se tinha criado em 77 para encontrar uma empresa que possa importar e exportar porque tinham desaparecido a maior parte das empresas eu lembro quando o presidente Samora me chamou e disse aranda três tarefas nunca me esqueço tens três tarefas primeiro vender as lojas de povo aos privados novamente não é tarefa do Estado porque as lojas abandonadas tinham sido criadas umas coisas chamavam lojas de povo e que não funcionavam bem milhares de lojas de povo ele disse a primeira tarefa privatizar as lojas em 80 as lojas não é tarefa do Estado aliás se forem ver o discurso do presidente Samora ele diz tem um discurso famoso em 1980 em que diz não é tarefa do Estado andar a vender agulhas nem alfinetes mas tem de ser feito de uma maneira que não fique tudo na mão dos estrangeiros essas lojas porque os únicos comerciantes que havia naquela altura eram quase todos estrangeiros e tenho o orgulho de dizer quando o Banco Mundial veio mais tarde olhou para o processo para divisão de privatização das lojas e disse que foi um processo exemplar nessa altura a corrupção neste país era zero a todos os níveis do condutor ao presidente da República Acompanhe no próximo bloco mais um cidadão foi raptado na cidade de Maputo até já não haverá nenhum homem não haverá nenhuma força capaz de derrubar um recuo a um passado bastante marcante quando chega a casa não encontra o jantar feito porque a esposa foi para a bicha as filas eram enormes às vezes os produtos acabavam sem para que eram outras pessoas apenas era possível um quilograma de arroz para cada membro consumir durante 30 dias uma época em que ter comida mais era crime contra a moral popular nunca mais chateado mais da fome de 1983 para tomar já a seguir de utilizar mesmo repousados isso ninguém pode esquecer a história do repolho por isso que deram o nome disso não fosse eu a não perder este domingo hoje temos o prazer de conversar com o doutor Mário Machu quando se proclama a independência nacional o que aspirava para Moçambique independente o que nós aspirávamos para Moçambique independente foi a orientação básica construir um Moçambique novo vencemos o colonialismo português punhamos em primeiro lugar era a unidade entre nós não olhávamos nem para a região nem para a origem social o trabalho o trabalho para promover Moçambique o doutor Mário Machu defende que a agricultura é a base de desenvolvimento passam 40 anos de independência nacional e a agricultura ainda não conseguiu impulsionar o desenvolvimento do nosso país o que é que está a falhar a agricultura tem de ser apoiada o país vive um contexto de descoberta de recursos naturais que gera uma expectativa muito grande aos moçambicanos de um desenvolvimento a curto prazo é claro cria expectativas quando nós próprios descobrimos isto vai trazer melhorias para o povo mas não é para amanhã figuras da nossa história Governo de Transição Mário da Graça Machungo 34 anos Ministro da Coordenação Económica Cargos Posteriores 1975 1978 Ministro da Indústria e Comércio 1978 Ministro da Energia 1978 1982 Ministro da Agricultura 1982 1986 Ministro do Planeamento 1986 1995 Primeiro Ministro Porque um país sem história é um país sem futuro Estamos de volta ao Noite Informativa O governo de Filipe Inhoce está a renegociar a dívida pública contraída para financiar a empresa moçambicana de Atum Ematum De acordo com o Ministro da Economia e Finanças Adriano Malian a ideia era dos juros estender o prazo de pagamento